Conheça o novo site institucional da Secretaria de Estado da Educação, educação.pr.gov.br Com visual moderno, dinâmico e interativo, o site institucional foi construído conforme os padrões de acessibilidade do W3C, o que possibilita que diversos tipos de usuários tenham acesso. O Dia a Dia Educação, que é o portal educacional do Estado do Paraná, também foi atualizado e pode ser acessado clicando no banner do site institucional ou diretamente no endereço diaadiaeducação.pr.gov.br O portal foi reformulado para os quatro principais públicos, alunos, educadores, gestores e comunidade escolar. Mantenha os conteúdos pensados e desenvolvidos especialmente para eles. Em cada ambiente, você encontra novidades em conteúdos pedagógicos, faz consultas de seu interesse, posta material no espaço colaborativo e muito mais. O conceito de navegabilidade foi estudado pelas equipes de professores da Diretoria de Tecnologia Educacional da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a CELEPAR. O portal educacional Dia a Dia Educação concentra as informações de acordo com as temáticas pertinentes a cada público, com o conceito de usabilidade que deixa a navegação muito mais rápida, fazendo com que o usuário transite facilmente entre os diversos ambientes do portal. Secretaria de Estado da Educação, alunos, educadores, gestores e comunidade. Nosso dia a dia ainda melhor para a educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.